Deixe-me também dizer uma outra coisa, não fique assustado com o tamanho do estudo, viu? A gente não vai fazê-lo provavelmente em uma só vez. Eu sei do avançado já do nosso horário e a gente ainda tem a celebração lá atrás de comunhão, que é também muito especial nas nossas noites de quarta-feira. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para um outro homem de Deus, o profeta Elias, e a vida de oração deste homem. É interessante, porque no Novo Testamento, o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 11, versículo 2, faz questão de citar uma oração do profeta Elias. E Tiago no capítulo 5, também faz questão de citar uma oração proferida pelo profeta Elias. Eu acho interessante, porque em nenhum dos dois momentos ele é mencionado como um profeta de Deus, como aquele que anunciou a mensagem de Deus. Mas ele é apresentado como um homem de oração. O interessante também é que Romanos escolhe as orações do capítulo 17 e a oração do capítulo 18. Mas Tiago faz questão de citar a oração do capítulo 19. A oração do capítulo 17 e o capítulo 18 é uma oração de triunfo. Daquele homem que ora e vem a seca, daquele homem que ora e cai a chuva. Mas o capítulo 19 é o capítulo da oração da tristeza, da ansiedade, da crise, da dor, da experiência de reclusão, de solidão deste mesmo homem de Deus. E isso para mim é extraordinário. Perceber que um mesmo homem pode ter momentos de oração marcados pelo triunfo, marcado pela vitória, marcado pela certeza da resposta de Deus e outros momentos, que é a oração do capítulo 19, aquela oração que é recheada de lágrimas, de tristeza, de um profundo sentimento de solidão, de alguém que se sente desgastado. Por isso não se assuste, se na sua biografia se lembrarem um dia das suas orações do capítulo 17, do capítulo 18, mas também se lembrarem das suas orações parecidas com aquelas do capítulo 19. Aquela que revelou a sua fragilidade, aquela que revelou o seu medo, aquela que revelou o seu temor. Para que tenham, somente é interessante falar sobre o cenário, porque eu escolhi não a oração do capítulo 17 e 18, eu escolhi a oração do capítulo 19. Elias tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal, no alto do monte. E a Bíblia vai me dizer, e você conhece a história, que Deus então mandou fogo do céu, e de alguma forma autenticou o ministério daquele profeta. Imediatamente os profetas de Baal foram eliminados, e Elias então, parece agradecer a Deus a sua grande vitória. Mas, diz o capítulo de número 19, no versículo de número 3, que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Aí você vai me perguntar, medo de quê? Medo de uma mulher? Medo de Jezabel. Jezabel não era, na verdade o rei era Acabe, ela era a esposa do rei. E o curioso, é que a Bíblia vai dizer, que ela mandou um mensageiro a Elias, dizendo, olha, amanhã, nesta mesma hora, pode anotar, vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os profetas de Baal. Você será morto. E aqui eu coloco algumas observações. Primeiro, Elias sempre soube que corria perigo. Ele sempre soube que a vida dele estava por um fio. No capítulo 17, no capítulo 18, é um Elias que está fugindo de Acabe. É um Elias que está se escondendo. É o Elias que foi lá para o ribeiro de Querítes. Portanto, a situação de perseguição, já era algo que fazia parte da experiência deste profeta. Uma outra coisa, eu fiz duas perguntas aqui. Primeiro eu me perguntei, porquê que Jezabel não mandou de imediato matar Elias? Porquê que ela mandou um recado? Porquê que ela não mandou já alguém com a missão de matá-lo? E fez questão de dizer, alguém já fez isso com você? Aí eu quero falar uma coisa com você. Aí você, pois não, pode falar. E a pessoa diz a você o quê? Hoje não, amanhã a gente conversa e você passa a noite em claro. Naquela expectativa, naquela tortura, pela curiosidade, porque você quer saber. Eu quando leio esse texto, eu às vezes penso que Jezabel, ela não mandou de imediato aquele que seria o assassino do profeta, por uma razão. Eu acredito que, sabe, ela raciocinava como eu coloquei aqui, que não basta matá-lo, eu quero que ele sofra. Eu quero que ele passe essa angústia, sabe? Eu quero que ele sofra devagarzinho, não é? Ele não vou dar esse... Ele vai passar uma noite em conflito, temendo o que vai acontecer com a sua sorte. E aqui, novamente, uma segunda pergunta que eu coloquei. Veja a pergunta. Por que não foi Acabe quem enviou o mensageiro? Por que Jezabel? Qual é a resposta? Quem é que mandava naquele reino, irmãos? Não, era Acabe. Não, era Acabe. Os irmãos podem imaginar uma situação dessa? Que quem mandava era a rainha, e não era o rei. Que, na verdade, quem dava as ordens no palácio e no reino, era Jezabel. Não, era Acabe. E isso é bem interessante, viu? Isso era bem interessante. Mais há pouco eu disse, que essa postura de Jezabel contra os profetas de Deus, já era algo conhecido. Se você olhar, eu fiz questão de colocar aqui a referência. No capítulo 18, no versículo 4, a Bíblia diz, que Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor. É assim que está escrito, que Jezabel estava eliminando um a um os profetas de Deus. O curioso também, é que no capítulo 17, no versículo 13, quando ele vai ser abrigado pela viúva de Sarepta, uma mensagem interessante que ele diz à viúva naquele momento, é que ela não precisava ter medo. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, quantas vezes nós desafiamos pessoas a terem atitudes que nós mesmos precisamos cultivar. Isso não invalida a palavra de Deus. Isso não invalidou, e não vai invalidar, a palavra de Elias àquela viúva. Quando ele disse, olha, não tinha medo. Não tenha medo. O fato de, algum tempo depois, Elias revelar o seu temor e o seu medo, não destrói a mensagem do profeta. Pelo contrário, talvez, sirva para autenticar aquilo que Tiago nos ensina. Que Elias não era um super-homem. Que Elias não era uma pessoa diferente de mim e de você. Portanto, às vezes algumas pessoas ficam receosas, ficam com alguma dificuldade em lidar com situações assim. Mas, eu me lembro de algumas situações. Que às vezes eu estou dizendo a alguém, antes de uma cirurgia, olha, não tenha medo, não tenha medo, o Senhor está... Aí eu vejo aquela pessoa olhando para mim, e aí eu me antecipo. Eu digo, eu sei que você deve estar olhando para mim, dizendo assim, é fácil para o Senhor. O Senhor chega aqui no quarto, passa por mim, diz, não tenha medo, vai orar, depois vai embora. Eu sei que você está pensando isso, aí a pessoa se assusta, sabe irmão? Aí eu simplesmente digo, mas se fosse o inverso. Se eu estivesse deitado nesta cama, aguardando a cirurgia. E você estivesse me visitando, eu tenho certeza que você iria me dizer as mesmas coisas. Portanto, escute esta palavra, como palavra de Deus para a sua vida. Como palavra do Senhor para a sua vida. E aqui, nós continuamos, por quê? É interessante, que Elias já havia passado os últimos três anos de sua vida, fugindo da ira de Acabe e Jezabel. Três anos de fuga. A grande pergunta, é por quê, finalmente, naquele momento, ele sentiu medo? Porque, depois de ter passado três anos, vivendo debaixo de perseguição, vivendo sob ameaça de morte. Somente agora, é que Elias sente este pavor, esta vontade de sumir, esse desejo de morrer, de se esconder das pessoas. Por quê? Quais seriam as possíveis respostas? Eu tenho lido muita coisa. Há quem diga, que provavelmente, a euforia, a vitória, que ele teve, diante dos profetas de Baal, talvez tenha tornado ele mais frágil. Como assim, pastor? Escuta o que eu estou lhe dizendo. Provavelmente, um dos momentos mais frágeis, do cristão, é o depois da vitória. São os minutos e os dias que se seguem depois de um triunfo. E sabem por quê? Porque, nesta hora, a gente baixa, aguarda. Há quem sugira, que depois de ter acontecido tudo o que aconteceu naquele monte, é provável que Elias tenha pensado, pronto, agora terminou a minha missão, conquistei, alcancei, não vou ter mais problemas. Você já pensou nisso? Você experimenta uma vitória e diz, pronto, agora está resolvido. Aí passa algum tempo, ou alguns, aí vem uma recaída. Você não está preparado, você não estava preparada para aquela recaída. E é por isso que, às vezes, um golpe que a gente já está acostumado, uma situação que a gente já está acostumado, quando a gente fica naquela expectativa do que vencer, talvez isso doa muito mais na alma do que qualquer outra coisa. Há quem sugira também, que talvez Elias tenha se sentido amedrontado, porque ele se sentiu sozinho. Sozinho, naquele momento. E logo depois, você vai perceber que a solidão, e aqui, deixe de dizer, eu fiz questão de transcrever um texto, para que os irmãos observem. Quanto mais irreal é um temor, mais difícil se torna combatê-lo. Por isso que os mortos assustam mais do que os vivos. O que existe, oprime mais do que... O que não existe, oprime mais do que aquilo que existe. Podem colocar um não aqui, viu? O que não existe, oprime mais do que aquilo que existe. É aqui que muitas vezes nós somos derrotados, sabe irmãos? É na mente. É na mente. É que nós somos, na maioria das vezes, derrotados. É quando a gente começa a imaginar. E o curioso é que a sua imaginação, ela é terrível. Porque normalmente, ela faz com que você imagine o pior. Nem sempre, ou na maioria das vezes, a sua imaginação não pensa ou não elabora o melhor. Ela sempre parece caminhar na direção contrária disso. É por isso que basta um recado de Jezabel, dizendo, eu vou acabar com a sua vida. E aquele homem que enfrentou tantos outros profetas, agora não se sente capaz de lidar com aquela ameaça que ele conviveu por três anos. Há uma outra possibilidade. Há quem sugira, que talvez tenha sido somente cansaço. Você ser perseguido por um dia, por um ano, por dois anos, por três anos, chega um momento em que você cansa. Lidar com o mesmo problema, por um longo tempo, enfraquece a gente. Não é fácil, porque a gente pensa, não, agora vai estar resolvido. Não, agora vai estar resolvido. Aí começa tudo de novo. Tem horas que eu canso. E por que eu estou cansado? E por favor, eu tenho o direito de estar cansado. E eu estar cansado não tem nada a ver com a minha fé, viu? Eu continuo crendo, mas eu estou cansado. Eu estou cansado de lidar com esse mesmo problema. De me sentir enganado. De me sentir enganada. De não saber mais o que fazer. Eu já não sei mais o que fazer diante dessa situação. O cansaço enfraquece. E quando nós estamos enfraquecidos, qualquer ameaça serve para desequilibrar-nos. Deixar-nos como o quê? Completamente amedrontados. Isso é tão verdadeiro, que vejam como começa a oração deste homem de Deus. É a oração que eu coloquei aqui de um homem esgotado. Como é que é a oração de um homem esgotado? Aí a Bíblia diz assim, ele chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Aí veja a oração dele. Já tive o bastante Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Primeira coisa, notem que o esgotamento nos leva a fazer a coisa certa com o propósito e motivação errados. Em que sentido? Orar é fazer a coisa certa? Sim. Se você está angustiado, enfraquecido, orar é fazer a coisa certa. Mas o que está por trás dessa oração? Ele faz a coisa certa, mas a motivação não é da fé. O que ele pede, ele pede a morte. É por isso que, nesse momento, a gente percebe o alcance do esgotamento. Você pode estar até fazendo a coisa certa. Mas, com a motivação errada, com o propósito errado, pedindo completamente errado, o que você está pedindo a Deus. Ele se esqueceu de dizer segundo a tua vontade. Ele se esqueceu de dizer que o Deus que deu a ele vitória, poderia libertá-lo novamente. As palavras dele são ditadas pelo esgotamento emocional, esgotamento espiritual, esgotamento físico. Segundo, o esgotamento abrevia a vida, interrompe processos, nos dá uma satisfação mentirosa. Aí vejam só, por que a ideia do já está bom? Observou como ele começou a oração? Já tive bastante. É como dizer, já está bom. Só que esse já está bom, se transforma em sinônimo de quê? Já chega. Na verdade, você não está dizendo que está bom. Bom é outra coisa. Bom é motivo de felicidade. Sabe, bom é quando você está numa mesa, para fazer uma refeição, e a pessoa está colocando o prato preferido no seu prato, e você está vendo ela colocar, e você não manda ela parar, não manda ela parar, até que finalmente você declara, não, está bom, já está bom. É o bastante. Isso é está bom, irmãos. Agora, aqui ele não está dizendo isso. Ele está se dando por vencido. Ele está dizendo, olha, já tive o bastante, para mim já chega. Cansei de lutar com essa rainha, contra esse rei, as coisas não mudam, acabo de vir de uma experiência tão grandiosa, mas as pessoas continuam no caminho, não, para mim chega. Olha, já deu, já deu. Acabou. Não tenho mais paciência para lidar com essas situações. Jezabel já consumiu toda a minha paciência. Eu não tenho mais condições de lidar com isso. E finalmente, notem, o esgotamento também, resulta de um alto nível de exigência consigo mesmo. Em que sentido? Onde é que isso aparece na oração dele? É quando ele diz, não sou melhor do que os meus antepassados. Mas quando foi que Deus pediu para que ele fosse melhor do quê? Quando foi que Deus lhe pediu? Eu vou lhe dizer, tem certas coisas que estão na sua cabeça, que Deus nunca lhe pediu. Você está se consumindo por coisas que Deus... Quem pediu isso? Quem foi que lhe pediu isso? Você está dizendo que é coisa de Deus, mas na verdade é seu desejo. Você está correndo feito um louco, correndo feito uma louca, dizendo que Deus... Deus talvez não tenha nada a ver com isso. Seja só uma necessidade sua. Não use o nome de Deus para justificar absolutamente os seus desejos. Os seus desejos. E aqui ele olha para Deus, Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Se eu tenho aprendido alguma coisa ao longo da vida, é de que eu preciso ser melhor em relação a mim mesmo. É só uma questão temporal. É olhar para Deus e dizer, Senhor, eu quero ser melhor. Melhor do que o homem que eu fui ontem. Esse é preciso ser o meu desafio. Eu não preciso colocar-me ao seu lado e dizer, eu quero ser melhor do que você. Eu quero ser melhor do que você. Não, eu preciso ser melhor do que eu mesmo. Daquilo que eu fui no dia anterior. E isso é que é crescimento. Eu não preciso, você não precisa provar nada a ninguém. Nem ficar se comparando a quem quer que seja. Porque isso só vai alimentar a sua frustração, o seu desânimo. E o seu desânimo. Aí numa hora como essa, a gente fica imaginando que a única saída, qual seria? Senhor, já chega, já estou de... Acabou. Eu quero pedir para morrer. Eu vou ficar aqui embaixo desse arbusto. Esperando que alguma desgraça aconteça. Eu não tenho mais iniciativa para nada. Então deixa eu só lhe dizer uma coisa. Se você está sentado. Debaixo de um arbusto. E está transformando isso em oração. Lembre-se. Que o Deus a quem você está orando. Ou para quem você está orando. É capaz de fazer muito mais. Do que você imagina. Na próxima quarta-feira, a gente continua com essa história, viu? E aí, eu vou falar com essa história. E aí, eu vou falar com essa história.